Novak Djokovic retornou em grande estilo ao aberto da Austrália. Um ano depois de ser deportado do país por não ter se vacinado contra a Covid, o tenista sérvio garantiu seu décimo título no torneio, ao derrotar no domingo o grego Stefano Tsitsipas. Com a conquista, Djokovic igualou os 22 Grands Lans do espanhol Rafael Nadal e recuperou o posto de número um no ranking da ATP. Não havia escolha para mim. Se eu realmente quisesse ganhar o troféu, eu tinha que permanecer forte e não deixar que nenhum fator externo ou distúrbio me distraísse no caminho para o título. Uma lesão poucos dias antes do torneio não afetou o desempenho do rei de Melbourne Park, onde ganhou seu primeiro Grands Lans na carreira e onde não sabe o que é perder um jogo de semifinal ou final. O momento agora é de reavaliar a condição médica após o torneio. Espero poder voltar às quadras daqui algumas semanas. Vamos ver. Vou falar com a equipe médica e depois avaliar. No sábado, na final feminina do Aberto da Austrália, a bielorrusa Arina Sabalenka garantiu seu primeiro Grands Lans sobre a casaque Helena Ribakina. A vitória também permitiu que ela subisse três posições no ranking da WTA, ficando em segundo lugar atrás da polonesa Igas Viatek. E aí Obrigado.